e fala aí beleza seja muito bem-vindo a mais um vídeo e esse vídeo de diferente eu tô muito feliz muito empolgado de ter realizado mais um sonho e tenho certeza que dessa vez mais uma vez a cena das apostas brasileira sobe um degrau a partir de agora nós temos uma nova casa um novo lugar para que você possa mostrar o seu trabalho para que você possa encontrar emprego dentro das apostas para que você possa ser recompensado de acordo com seus prognósticos para que você construa o teu network e principalmente também para que você ganhe prêmios tanto em casas de aposta como em dinheiro isso mesmo eu inauguro hoje como vocês devem ter visto no trailer aí da manhã o arena mais e ver um super projeto talvez um dos maiores projetos de toda a minha carreira e algo que eu faço porque eu sei é o quanto isso é importante o quanto isso foi importante na minha caminhada então eu quero deixar para vocês aqui as minhas boas-vindas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o básico sobre o arena mais e ver e pouco a pouco aqui no canal eu vou demonstrando vou te explicando um pouquinho mais sobre o arena que eu tenho certeza que a partir de agora você ganhou um novo lugar para que você possa frequentar diariamente assiduamente porque vai ser muito recompensador para você para sua carreira como apostador e isso eu faço de coração porque eu sei o quanto isso foi importante para mim lá atrás beleza então antes de eu te mostrar o site queria só te lembrar que eu iniciei nas apostas cerca de 13 anos atrás e de lá para cá um dos lugares onde eu mais me criei mais onde eu consegui ganhar conteúdo aprender é tecnicamente evoluir foi dentro dos fóruns as famosas bordes a maioria delas brindas né na inglaterra de portugal e de vários lugares também algumas bordes brasileiras já mais recentemente e eu quero te mostrar o que é o arena mais e ver e o tanto de coisa que eu programei para que você se apaixone por esse site de verdade mesmo então vou virar minha tela e quero que você acompanhe comigo beleza ó o arena mais e ver porque galera ele é literalmente um lugar onde vai ter de tudo para que você possa se sentir dentro da sua casa então ele é um fórum aonde você faz um registro muito rápido gratuito você vai poder inclusive mudar o seu avatar mexer aqui na direita fazer um monte de coisa dentro do seu perfil colocar assinatura e existem os vários fóruns deles é um fórum de apresente-se onde você pode vir aqui se apresentar trocar uma ideia com a galera tá vou mostrar rapidamente depois eu faço outros vídeos beleza aqui nós temos os torneios cada torneio vai premiar e os melhores tipsters se você tem o sonho de ganhar aí ó esse mês até dois mil reais para os 10 melhores na panter place mais dois mil reais para ter de bet um outro concurso de 10 é seguidas quem conseguir acertar 10 seguidas leva um playstation 4 para casa na faixa diversos bolões a qual nós estamos colocando aí também muitos prêmios legais ou a mil reais em bolão só para estrear vocês terem uma ideia muita muita coisa interessante o arena mais e ver um site que rola liso você vai ver que ele não tem delay nenhum ele funciona bem legal no teu navegador tá além disso a cada prognóstico que você faz com qualidade os nossos administradores te adicionam um ponto arena mais e ver que é isso aqui que vocês estão vendo o lado do meu perfil do lado desse perfil aqui ó tá vendo quando você faz 100 pontos arena mais e ver você troca por prêmios e eu tô te falando que você troca mesmo você o que você consegue de acordo com a tua com o teu progresso dentro do fórum ele é premiado você pode ganhar inclusive dinheiro vivo sem rolover sem nada dinheiro na sua mão em cash né tela é com o país escrito ou você pode ganhar por exemplo r$ 150 de banca na faixa não precisa de depósito sem pontos arena mais e ver troca por um dos prêmios aqui ó muito legal acessa essa sessão dentro do fórum de torneio tá lá dentro você vai ter aqui ó torneios era mais e ver lá dentro você tem pontos pontos arena e gamification beleza gamification como funciona você destrava níveis de acordo com o seu desempenho dentro do fórum você vai ganhando ó quando você atinge 50 apostas você é um iniciante aí depois você passa postador de sofá break-even apostador lucrativo chip ter europeu chip ter asiático e tudo isso vai mudando a classificação ao lado do teu perfil aqui ó cada nível que você destrava você também ganha mais prêmios esses prêmios são rotativos você pode inclusive conseguir todos se você conseguir chegar aqui nos mil postes você ganha uma camisa do arena mais e ver será que você consegue chegar até lá e vestir essa manta eu espero que sim voltando aqui no fórum galera você tem aqui ó a parte de prognósticos para você poder acompanhar os os desempenhos dos outros tipos por modalidade porque você esteja sempre bem cercado aí dos melhores é tipster das melhores modalidades enfim o arena mais e ver traz isso aqui para você tenho certeza que isso vai te ajudar bastante beleza além disso chat arena mais e ver para que você possa discutir qualquer coisa que você quiser conteúdos panta de trader nossa equipe vai colocar alguns tópicos para que a gente possa debater em comunidade vamos falar sobre pescação mais de 7 gestão tem muito conteúdo técnico aqui no arena mais e ver books e plataformas você tem um problema alguma casa não está não está te pagando está acontecendo alguma coisa errada vem aqui traz teu problema pra cá traz pra gente o que está acontecendo com as books nós vamos falar com as gerências delas e tentar resolver para você beleza e por último divulgação do teu trabalho você pode criar um tópico fazer os teus registros registros e também buscar e divulgar o seu trabalho com ofertas de trabalho ou seja a arena mais e ver galera é o local aonde você vai conquistar prêmios participando de torneios debater tecnicamente assuntos aprimorar o seu network conhecendo muita gente interessante e fazendo a troca de informações você vai poder divulgar o seu trabalho colocando aqui os seus tópicos procurar ofertas de trabalho se você tem um trabalho precisa de alguém você precisa de alguém para trabalhar para você você pode criar aqui também tudo isso vai estar atrelado ao arena mais e ver e o que ainda não está pronto que está por vir que é um sistema do arena mais e ver como se fosse um blog abete você vai ter o teu perfil de pics que vai ser verificada automaticamente quando você posta cara é um sistema parte está praticamente pronto vai ser incorporado no arena mais e ver então tudo isso de graça você não paga nada você participa do fórum você ganha conteúdo ganha todos esses prêmios que eu te falei e você interage ganhando muito conteúdo é um presente meu para a cena de apostas brasileiras eu estou devolvendo aqui tudo aquilo que eu pude participar tudo aquilo que me ajudou a me amadurecer como apostador profissional e eu tenho certeza que isso aí será definitivo na sua vida assim que você entrar uma vez no arena é aqui que você vai ficar então não perde tempo se cadastra no arena é gratuito www.arenamaisev.com ou www.arenamaisev.com.br aproveita cola comigo meus parabéns e obrigado pela força subindo cada degrau juntos tamo junto galera valeu cola lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí